Eu não sei qual o seu relacionamento com ele hoje em dia, porque o Bolsonaro foi no seu show e os caralho, né? Foi, cara, foi. Como é que você vê ele hoje? Cara, muita gente da esquerda meteu o pau em mim. Mas se o Lula tivesse sido na época, eu não vou tirar foto, velho? Pô, presidente, não pode falar. Falar pra você. Por mais imbecil e retardado que seja, é o cara que foi eleito. Seja Trump, seja Biden. O cara vai no meu show, cara. É um presidente. Dilma, falar pra você. Ele foi no seu show, cara. Eu ia amar, cara, que a Dilma fosse. O Temer, diante de Deus, falando, é um presidente, cara. Porque é isso, falar pra você, cara. O povo pode achar que não. É o cargo maior do país, cara. É o chefe do Estado, né? Isso, isso, isso. Cara, tirando se foi bom ou ruim. Igual eu falei, Sarney, Collor, se fosse presidente, se fosse meu show, eu ia tirar foto e apostar. É uma honra eu poder falar pro meu filho. O presidente já foi no show do teu vô. Qual deles? Bolsonaro. É. Não sei. A Dilma. Ai, pô, por que você deixou? Cara, tipo assim, então o que eu quis colocar ali, mano, é uma honra pra mim. Mas no caso, eu fui alguém que expus muito, eu dei a cara a tapa e tal, porque era ele ou o Haddad, mano. E hoje se fosse de novo, eu votaria de novo nele. O pior que fosse, mano, eu ainda acho que o Haddad seria pior. Não dá pra saber. Sim. Eu acredito que sim. Com certeza. E agora estamos naquela questão de Lula ou Bolsonaro. O que eu acho que falta? Mais opções. Eu acho que o grande problema é esse. Você falou, pô, votei nele, me parece, é ele ou o Haddad. Aí o que acontece? Viu que ele é tão ruim quanto, ou pior ainda, o que tava, que agora vamos botar de volta o que era ruim pra tirar ele. Pra tirar o outro. E a gente fica nessa bosta eternamente. Não podia acabar com reeleição, cara? Tipo assim, porque agora tem um projeto, não vão aprovar, acho que é pra proibir reeleição seguida. Então faz de conta, Lula não poderia, faz de conta que dá certo. Nessa o Bolsonaro não concorre, mas na próxima pode. Não, tinha que acabar de uma vez por todas, um mandato só. Eu acho que é o... Só que o que eles falam, se é um mandato só, o cara vai roubar um monte pra depois já que não vai voltar. Eu acho que é igual emprego, três meses de experiência. Mas quem que vai fazer o presidente em três meses, cara? Dá tempo de mudar o... Três meses, muito ruim. Não deu nem tempo de montar o ministério. Três meses, muito ruim. Sai pão.